Sejam bem-vindos a Nerdologia do História, meu nome é Felipe Figueiredo formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E prepare-se para o Nerdologia mais rosa de todos os tempos nesse vídeo sobre a história da Barbie. A boneca Barbie existe desde o final da década de 1950 em diferentes versões, tornando-se um símbolo cultural mundial. A partir dos anos 1980, a boneca tornou-se presente em diversas mídias, como jogos, filmes animados e filmes live-action. Seu papel como símbolo cultural traz também várias questões, como a pressão estética e o papel da mulher na sociedade. Los Angeles, janeiro de 1945. O casal Elliot e Ruth Handler, com o sócio Harold Madson, fundam uma empresa de brinquedos chamada Mattel Creations, cujo nome era junção do sobrenome de Madson e do primeiro nome de Elliot. A empresa começou com acessórios para casas de bonecas e alguns brinquedos e, pouco depois, dois, Harold Madson saiu da empresa por questões de saúde, com o Ruth Handler assumindo suas funções. Nesse período, a indústria dos brinquedos nos Estados Unidos começou a passar por uma grande expansão. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a classe média do país cresceu, tendo muitos filhos, a geração dos Baby Boomers. Também existia um grande parque industrial, parcialmente deixando suas atividades de tempo de guerra para produzirem objetos comercializáveis para a população. Esse mesmo processo ocorria no Japão do pós-guerra. Para as meninas dos Estados Unidos daquele período, as opções de brinquedos eram mais limitadas quando comparadas com os brinquedos projetados para meninos e giravam praticamente em torno de temas ligados à vida doméstica, emulando os papéis sociais de suas mães, como fornos para cozinhar ou máquinas de lavar. Principalmente, existiam as bonecas que representavam bebês, com as meninas brincando de simular as tarefas maternais. Claro que isso é em linhas gerais, e nem toda menina brincava disso, ou meninos também podiam brincar com bonecas. Mas, em regra, era esse comportamento que era esperado e reforçado. Outro tipo de brinquedo para meninas eram as bonecas de papel para vestir, uma versão mais lúdica e simples de uma ferramenta que era utilizada por estilistas. Basicamente, recortes e silhuetas de papel, em que se colocavam roupas diversas de papel por cima, embora pudesse ser divertido, era algo simples, em duas dimensões e de aspecto frágil. Ruth Handler pensou, então, em uma versão tridimensional desse tipo de boneca, uma figura de plástico, como as bonecas de bebês, mas que representasse uma mulher adulta, que pudesse ser vestida com várias roupas, em que a menina poderia imaginar diferentes situações e aparências. Seu esposo, entretanto, não apoiou a ideia dentro da empresa, o assunto foi deixado de lado. Em 1956, a família estava viajando para a Suíça, e Ruth encontrou uma boneca alemã chamada Bildlili. A boneca inicialmente era vendida para adultos, e representava uma mulher com corpo curvilhinho. Longe de ser um produto infantil, a boneca era inspirada em uma tirinha de jornal cuja protagonista era uma garota de programa, mas conquistou o mercado infantil por permitir justamente o que Ruth gostaria, uma boneca cujas roupas podiam ser trocadas. E claro, vendidas separadamente, o que seria uma ótima oportunidade de negócios. Ruth comprou três bonecas, levou duas para a empresa, e deu uma de presente para sua filha. Elliot e Ruth tinham uma filha, Barbara, e um filho, Kenneth. Os apelidos, Barbie e Ken. A boneca original alemã foi, hum, redesenhada na Mattel, pelo engenheiro Jack Ryan. Ele era um engenheiro aeroespacial que trabalhava na indústria armamentista, e a Mattel simplesmente não tinha como pagá-la. Para contratar o engenheiro, ofereceram 1,5% dos lucros de todos os brinquedos que ele elaborasse. O primeiro grande projeto foi justamente a Barbie, mas a boneca sofreu muita resistência no começo. Os executivos homens da indústria de brinquedos não queriam uma boneca feminina com o corpo de uma mulher adulta, enquanto as mães achavam inapropriado para suas filhas. A participação da boneca no seu primeiro grande evento da indústria foi um fracasso. Apenas depois da insistência de Ruth Handler que a boneca entrou em produção em 1959, com a Barbie sendo produzida no Japão, com maior listrado e disponível como loira ou morena, comercializada como uma modelo fashion. Ruth Handler também sabia como diminuir a resistência das mães. Em uma época em que o grande objetivo da criação feminina era obter um marido, o primeiro comercial da Barbie foi com a boneca utilizando um vestido de noiva, vendido separadamente. A empresa alemã, dona da Build Lily, processou a Mattel. Em 1964, a empresa dos Estados Unidos comprou a empresa alemã por 21 mil dólares em valores da época. A Barbie se tornou um sucesso gigantesco e em 1961 foi introduzido o boneco de seu namorado, o Ken. A história da boneca Barbie é paradoxal. Por um lado, ela foi tema central de muitas críticas e debates, especialmente na sociedade dos Estados Unidos, começando pelo fato da boneca ser acusada de impor um padrão estético de beleza inatingível. A empresa se defendeu, afirmando que uma boneca proporcional não podia ser feita na década de 1950, pois seria impossível vesti-la de forma adequada, já que as roupas não usavam microfios, mas tecidos comuns de roupas para pessoas. Mesmo com a justificativa, a Barbie esteve no centro de polêmicas, como quando acompanhou acessórios que incentivavam a magreza extrema, como balanças. Alguns profissionais de saúde mental chegam a dizer que existiria uma síndrome de Barbie, em que personalidades se submetem a procedimentos cirúrgicos para ficarem parecidos com a boneca, e que a boneca afeta a autoestima de crianças. Em 2016, a empresa apresentou uma linha de Barbies com outros padrões corporais. Outro debate foi sobre a reprodução de papéis de gênero tradicionais entre Barbie e Ken, como profissões e acessórios. Por exemplo, a primeira Barbie médica veio apenas 15 anos depois da primeira Barbie enfermeira e Ken médico. Outra questão na sociedade dos Estados Unidos era da representatividade étnica, já que a Barbie branca e loira era o principal produto da empresa. Ainda nos anos 1960, a Mattel introduziu outras personagens afro-americanas. Mas apenas em 1980 que a empresa apresentou as primeiras bonecas Barbie, afro-americana e de ascendência latino-americana. Mencionamos que é uma trajetória paradoxal pois, ao mesmo tempo em que existem esses debates e críticas, a boneca Barbie também é muitas vezes vista como um símbolo da emancipação feminina nos Estados Unidos do pós Segunda Guerra Mundial. Em suas origens, ela era um dos poucos brinquedos direcionados para meninas que permitia brincar com a imaginação. Além disso, ela soma mais de 200 versões, com diferentes profissões e práticas esportivas, retratando mulheres além do trabalho doméstico, incluindo os primórdios como executiva de negócios e astronauta apenas dois anos depois da primeira mulher no espaço, a soviética Valentina Tereshkova. A versão executiva foi inspirada na própria Ruth Handler e em outro aspecto curioso da boneca. Seus momentos de maior sucesso foram sob direção feminina, que compreendiam melhor a boneca e seu público-alvo. Atualmente, depois de décadas, diferentes versões da Barbie, mais de um bilhão de bonecas comercializadas, edições de luxo e dezenas de outros produtos de mídia, a Barbie é sem dúvida um símbolo cultural da sociedade pós Segunda Guerra Mundial. E lembro que esse vídeo é um recorte. Claro que, infelizmente, muita coisa interessante com a de fora e fontos e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história de Robert Oppenheimer e a bomba atômica, perguntaram sobre o nome inteiro da mãe de Robert Oppenheimer. Seu nome era Ela Oppenheimer, com seu sobrenome de solteira sendo Friedman. Nos Estados Unidos, o costume por muito tempo foi a troca do sobrenome com o abandono do anterior. Também sugeriram Nerdologia sobre o casal Rosenberg, que espionaram os segredos nucleares para a União Soviética e tornaram-se os primeiros civis dos Estados Unidos a serem executados por espionagem e os primeiros a serem executados em tempos de paz. É uma boa pedida. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a história da cultura pop e até a próxima.